Então, pessoal, aqui tem um rolo, ele é de papel toalha, esse aqui é branquinho por dentro, mas tem outro que não é branco por dentro, você pode fazer com o que você tiver em casa. Então, eu fiz marcações aqui de um centímetro e meio por todo o rolo. E aí, eu vou vir aqui e vou dar uma amassada pra facilitar de cortar ele. E vou vir aqui e vou passar a tesoura. Aqui, gente, eu já cortei vários, ó, já estão prontinhos, então eu vou precisar de cola quente. Então, eu vou pegar dois aqui, vou pegar a cola quente e vou passar bem na pontinha desse jeito aqui, da onde ficou a dobra. E vou unir eles. Desse jeito aqui. Vou fazer com mais um. Passar cola aqui. E vou tá unindo eles. Agora, eu vou pegar esses dois aqui que eu fiz e vou unir os dois. Passo cola aqui na veiradinha e vou tá unindo eles também. Vou tá fazendo a mesma coisa do outro lado. Passo cola. E vou unir. Desse jeito. Então, eu vou fazer vários iguais a esse. Aqui, gente, eu já tenho vários, ó. Olha como é que é. E vou tá passando cola aqui desse lado. Bem na junção deles pra tá unindo um no outro. E aí, é só eu fazer isso. Vou tá colando eles um do lado do outro, desse jeito aqui. Do tamanho da extensão da parede onde eu quero colocar. O lugar que eu vou tá colocando. Aqui, gente, tive que colocar isso na mesa pra mostrar. Eu já colei um do lado do outro, do tamanho do lugar que eu quero colocar. E já comecei a colar a segunda careira. Ó, aqui vai ficar entre a parede. E aqui eu já comecei a colar mais uma camada. Então, você vai fazendo do tamanho da sua parede, do seu lugar aí que você quiser colocar. Simples assim, é só vim e ir colando uma embaixo da outra. Passa bem a cola pra que fique bem fixo, bem certinho. E vai colocando. Aqui eu já acabei de colocar o meu. Como ele é uma porta que passa a gente embaixo, então eu tive que fazer nesse modelo aqui. Pra não estrovar e não bater a cabeça. Modelo mais triangular. Já tá pronto do tamanho do lugar que eu quero colocar. Então, eu cortei aqui também um pedaço de papelão que eu tenho aqui em casa. Com um centímetro e meio de largura. Um pedaço que cubra toda a parte de cima. Que é o que vai me ajudar depois a fixar na parede. E ajuda a dar uma estabilidade aqui pra nossa cortina. Então, aqui eu já colei. Colei com cola quente também. E vou tá vindo com a fita dupla face. Vou passar a fita dupla face toda em cima. Que é onde vai ficar fixo na parede. Vai me ajudar a fixar. Então, aqui não tem segredo. É só isso mesmo. Passar a fita em todo o papelão. E também vou passar aqui do lado. Que é a parte que vai ficar encostada na parede. Aqui no meio, gente, eu vou tá colando umas pérolas, tá? Se você não quiser, não precisa. Eu vou tá colando algumas aqui no meio. Aqui eu já colei. A cor é verde. Não dá pra ver muito bem por causa da luz aqui da iluminação. E agora eu só vou tirar aqui o papel da minha fita dupla face e vou tá colando. Aqui, pessoal, eu já acabei. Olha como é que ficou bem legal. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Pra tá reciclando seus rolinhos aí de papel toalha. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve pra dar aquela forcinha. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.